Lipoaspiração, será que ela tira a celulite e resolve as estrias? Tô buscando uma cirurgia plástica porque tenho muita estria ou porque tenho muita celulite. A gente escuta bastante isso. E será que a cirurgia plástica corrige estria, melhora estria? Será que a cirurgia plástica melhora celulite? Se você também tem essa dúvida, fique aqui nesse vídeo até o final. Eu sou Raquel Camelo, cirurgiã plástica. Eu sou Christian Hesbert, cirurgião plástico. E nós somos o casal Plástica Brasília. E aqui nesse canal, a gente sempre faz os vídeos baseados nas dúvidas de quem manda aqui pra gente ou das dúvidas dos nossos pacientes no consultório. Então aproveita e segue o nosso canal pra que você também tire as suas dúvidas. Será mesmo que a lipoaspiração reduz a celulite? O que a gente sabe, o que a gente vê, é que a lipoaspiração, ela melhora e estimula colágeno. Toda vez que a gente estimula o colágeno, ou seja, a gente melhora a característica da pele, consequentemente, a gente vai melhorar sim o aspecto de celulite. Quando as celulites são, às vezes tem até no abdômen, às vezes tem nas costas, às vezes nas coxas, a lipoaspiração melhora esse aspecto. Quando é no glúteo, ou em áreas que a gente quer preencher, a gente pode usar a lipoenxertia. A lipoenxertia, que é a colocação de gordura que a gente tirou na lipoaspiração, também melhora as irregularidades dos glúteos e dos culotes. Mas só isso é suficiente? Só a lipoaspiração vai ser capaz de tratar todas as celulites? Infelizmente, não. É um conjunto de cuidados que realmente vai melhorar os aspectos e, de fato, tratar a celulite. Que cuidados são esses? Começa com aqueles cuidados básicos, né? Alimentação, uma boa hidratação, beber bastante água, atividade física regular, hábitos saudáveis, tudo aquilo que a gente tá sempre falando por aqui. Isso aí, sozinho, já vai melhorar bastante o aspecto da celulite. Também existem aparelhos e tratamentos estéticos não invasivos que, com certeza, vão melhorar o aspecto de celulite. Drenagem linfática e alguns aparelhos aí presentes nas clínicas de estética. E sobre as estrias, será que a lipoaspiração acaba com elas? Infelizmente, não. As estrias são aquelas rajas que aparecem pelo corpo quando a gente tem oscilação de peso ou na gestação. E essas estrias, né? Essas cicatrizes que aparecem ali, que a gente chama de estria, infelizmente, não são tratadas com a lipoaspiração. Às vezes, na abdominoplastia, onde a gente retira o excesso de pele, aquele lugar onde a gente retira o excesso de pele, as estrias dali vão sair. O mesmo na mamoplastia, quando a gente tira a flacidez de pele, as estrias que estiverem naquele pedaço da mama vão sair com a cirurgia. Tirando isso, apenas com a lipoaspiração, infelizmente não. Para retirada ou diminuir o aspecto das estrias, existem alguns tratamentos dermatológicos. Então, você pode procurar o seu dermatologista, que com certeza ele vai te ajudar. Sobre esse assunto de estrias, assiste esse vídeo nosso completo para saber como retirar as estrias. E você, o que mais te incomoda? Estria ou celulite? Deixe aqui embaixo nos nossos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.